Fala galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá! Estamos aí caminhando para o final do processo de customização da nossa Kombi. Miniatura da Maisto, básica, que a gente está fazendo a pintura. Vocês estão acompanhando aí. Olha só esse azul, que espetáculo! Gostei muito! Tá? Pessoal, já pintei a parte de baixo, de azul, e a parte de cima, olha só. Eu resolvi pintar com aquele prata, galera, que é esse prata aqui, ó. Tá? Da Metal Colors Acrylex, tinta acrílica metálica, né, na cor alumínio. Tá vendo aí? Cara, linda demais essa tinta. Vocês estão vendo aqui o resultado, ó. O que é que você achou dessa combinação de cor? Já quero que você comente. Tá? Olha só que bacana. Gostei, hein? Combinou, né? Agora, nesse vídeo, pessoal, o que a gente vai fazer? Detalhamento de pintura, né? Vamos lá! Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui pela traseirinha. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Estou pensando em pintar as lanterninhas traseiras de vermelho, né? Já separei aqui a tinta, ó. Eu vou utilizar essa tinta aqui mesmo, a PVA, tinta fosca para artesanato da Acrylex. Deixa eu tirar as outras aqui para o vídeo não desfocar. Já fortalece, pessoal. Deixa sempre seu like, deixa sempre seu comentário. Vamos lá! Vamos trocar ideia aí nesse vídeo. Vai acompanhando tudo. Não pula nenhuma etapa do vídeo, tá, pessoal? Vamos lá! Vamos trabalhar aqui na nossa combinha. Estamos aí caminhando para finalizar ela, né? Essa é a quinta, é a sexta parte, né, pessoal? Então, ó, pincelzinho bem fino. A gente vai pintar. Lembrando que é a forma que eu faço, tá bom? Aqui dá para fazer com várias formas, né? Dá para fazer com a caneta. Enfim, eu estou fazendo dessa forma. Vocês vão acompanhando tudo aí. Vamos lá! Pintar aqui a... Ó... A lanterninha traseira, com bastante cuidado, para não borrar. Aqui dá para fazer, igual eu falei, de diversas formas. Dá para fazer com tinta, igual eu estou fazendo. Dá para fazer com caneta. Dá para fazer com esmalte. Enfim, decal. Mas eu vou fazer dessa forma aqui, ó. E vocês vão acompanhando aí. Aqui em Brasília está muito quente. Quem não sabe, eu sou daqui de Brasília, né, pessoal? Cara, aqui está muito seco, muito quente. Então, isso daqui vai secar bem rápido. Está aí, ó. Primeira etapa. Ó, logicamente que eu vou esperar secar. Eu vou ver como é que vai ficar. Dependendo, eu vou dar outra da irmão. Olha que lindo. Cara, esse azul é muito bacana. Né? Quem assistiu lá o último vídeo, viu. De onde é que eu peguei essa tinta. Então, fica a dica para vocês aí. Vale muito a pena. É... Vamos lá. Então, vamos deixar aqui secar. Né? Deixa eu ver. De vermelho vai ter mais alguma coisa. Né? Acho que aqui, né? Esse pisca de baixo da frente. Ou a gente bota um laranja para diferenciar, hein? Bota a laranja, vai. Deixa eu pegar o laranja aqui. Vou fazer um laranjadão que vai ficar legal. Laranjadinho aqui, ó. PVA mesmo, tá? Tinta da Acrilex. Tinta Nacional, aí. Laranjadinho. Deixa eu pegar aqui só um papel. Para limpar aqui o pincel, ó. Pessoal, vai acompanhando o vídeo todo, tá? Deixa sempre aí sua curtida, seu comentário. Não pule nenhuma parte do vídeo para você não perder nada. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui não é o indicado. Não é o correto. Era certo eu estar de luva, tá bom? Para estar manuseando a miniatura assim. A gente pintou ela recentemente. Então, não é legal ficar pegando nela assim. Porque nosso suor, ele não é legal para pintura, tá? Mas vamos lá. Então, aqui, ó. Eu estou sem luva aqui. Então, ó. Laranjadinho. Vou pintar só esses piscas de baixo. Vamos ver aqui se eu faço sem borrar. É bem pequeno. Ó. Pintamos um lado. Esse pincel aqui que eu estou utilizando, cara, é um pincelzinho bem fino. Então, vai ficar legal. Coisa aí de uns... Uns dois milímetros, eu diria. Olha aí, ó. Ó. Laranjadinho. Vamos deixar secar agora. Cuidado para não meter a mão ali onde pintou, né? Limpar aqui. Então, eu resolvi fazer essa sexta parte. A gente detalhando aqui. Vai seguindo tudo aí. Então, o laranja e o vermelho já foi. Deixa eu deixar ali. Depois eu vou tampar com calma. Vamos agora para o preto, né? Tem um pote com preto aqui, ó. Mesma tinta, tá? É o que eu tenho disponível aqui, tá, pessoal? Então, aqui, na verdade, vou até pegar também a caneta aqui. Caneta permanente de reto projetor, né? Ó, marcador permanente. Isso aqui a gente pode utilizar aqui também. Nessa etapa agora. Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, as marçanetinhas. Eu estou querendo pintar. Então, deixa eu ver aqui se eu... Acho que na caneta é melhor. Cara, isso aqui é muito pequeno. É bem complicadinho, hein? Ó. Olha aí. Tá vendo lá? Pintamos de um lado. Dá até para pintar essa tampinha do combustível aqui, ó. Vou fazer já, já. Vamos pintar aqui a outra marçanetinha do outro lado. Segura aqui firme. Pronto. Tá vendo que a miniatura, ela vai tomando uma forma muito legal, né? Vai dando um destaque bacana. Aqui a traseirinha. Vamos lá. Tampinha do motor. Só uma pontinha aqui, ó. Só uma pontinha. Essa tampinha de cima aqui também. Tá aí. Olha só, galera. Vai dando um destaque muito legal, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Show de bola. Aqui daria até para a gente colocar uma plaquinha depois, hein? Né? Vamos ver. Esse daqui, pessoal. Já... Hoje é sexta-feira. Esse vídeo vai sair seis e meia. Amanhã, no sábado, eu possivelmente já vou terminar essa customização, tá? Então, ative todas as notificações aí para vocês não perderem. E vamos lá. Eu vou pintar essa grade. Deixa eu ver se eu consigo pintar ela aqui. Aqui vai dar um destaque bacana nessa frente. Vamos ver. Pintar ela aqui, ó. Caneta permanente aí de... Reto projetor, né? Caneta de CD e tal. Aqui tem que ter um cuidado enorme, pessoal. Se borrar, já era. Tá aí. Olha só que bacana. Olha lá, ó. Perfeita a pintura. E o farol, hein? O que que a gente faz com esse farol, pessoal? O que que vocês acham de um prata? Eu acho que vai ficar legal, hein? Azul tá até bonito, mas eu quero dar mais um destaque nele. Então, o que que eu vou fazer? Eu não tenho essa caneta prata. Eu sei que tem ela à venda, mas eu não tenho ela aqui. Então, eu vou utilizar o prata que eu pintei ali. A parte de cima da miniatura. Eu acho que vai ficar legal, tá? Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui de PVC. Só pra colocar aqui, ó. Aqui vai bem pouquinho tinta. Ó. Só os dois faróizinhos aqui. Aqui daria pra gente colocar alguma miçanga, alguma coisa. Né? Mas eu vou optar pela pintura mesmo, tá? No farol. Eu acho que o prata vai ficar bacana. Então, vai acompanhando aí. Deixa eu pegar aqui uma... Deixa eu pegar esse pincel aqui mesmo. Acho que vai dar. Aqui a gente pega uma quantidade legal. E aí, o que que a gente faz, ó? Botar aqui no centro. Só nessa partezinha da frente aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Olha aí, ó. Daqui a pouco eu mostro mais detalhadamente. Vai acompanhando aí. Não esquece, galera, de deixar sempre seu like, tá? Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, cara. Não perca tempo. É de graça. Só clicar nesse botão vermelho aí. Ajuda nós aí. Muita gente que vê o vídeo não é inscrito, tá? Mais de 70%. Então, custa nada aí. Se inscreva no canal, pessoal. Então, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Agora vamos deixar, obviamente, secar bem, né? Ó. Ó lá o farolzinho. A frente. Os piscas da frente. Olha que bacana. Marçanetinha pintada. E... Olha aí, ó. Deixa eu ver se foca. Ó. A parte traseira, galera. Essa tampinha do combustível aqui eu não vou pintar, não. Vou deixar ela azulzinha mesmo. Tá legal. Então, vai... Senão vai ficar também muita coisa. Beleza. Essa parte a gente finalizou. Deixa eu deixar ela ali secando. Vamos agora pra... Essa parte aqui. Vamos começar aqui pelo retrovisor, né? Retrovisor, eu vou pintar ele de preto. Então... Vamos começar com a caneta também. Do retoprojetor. Né? Pra ver se vai... Vai ficar legal. Se não der muito certo, a gente vai pro pincel. Mas eu acho que dá. Ó. Aqui eu vou pintar ele todo de preto, né? Menos essa parte aqui de dentro. Então, vamos começar pela haste dele aqui, ó. Com bastante cuidado pra não pegar o preto na parte prata ali. Que senão vai cagar tudo. Aí a gente vai girando. Ó. Beleza? E aí eu vou pintar essa parte aqui também, ó. Já volto mostrando pra vocês. Então, olha só, pessoal. Não tá pronto ainda, tá? Nesse bagageiro aqui, eu ainda vou fazer um esquema aqui. Então, ó. Olha aí. Traseirinha. Retrovisorzinhos pintados, ó. Maçaneta. Olha aí a frente. Ó, que legal. Deixa eu mostrar aqui do outro lado, ó. Rapaz, tá ficando legal, hein? Pessoal, então é isso. Amanhã, no sábado, vai sair praticamente a última parte. Acompanha, tá? Ativa o sininho. Deixa seu comentário, seu like. E valeu, pessoal. Espero vocês amanhã às seis e meia aqui no canal. Valeu. E aí E aí